Se eu fosse almecer é logo um porco Olha o que parei que um porco Deve fechar a porta Oh Gustavo Oh Gustavo se estiveres a ouvir e não responderes é por causa que está mal Ai Ah mas porquê banana? Tantio, como é que? WTF? WTF? Como que era? Gugage Oh my god Gugage 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 Ah Felix, estes de dentro de mim Ah 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 Ah